O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, cê ó Sou ausência, causa bicho e nem cê me Percebi em suor Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltam no vídeo que tu pode Te como de ladinho, falo num sorvetinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gosto assim Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu Tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Que nada amor, você ve lá Muitas partes São as lezas Que nada amor, você merece Que nada amor